Música Olá, bem-vindos a mais uma edição do Top Money, que é seu programa de finanças pessoais, sempre escura, direto e reto. Sou Antônio D. Júlio e sou sempre bem acompanhado pelos meus amigos Sinésio Alves, com Ado Navarro, Ricardo Pereira e André Massaro. Lembrando a vocês que nós temos as redes sociais, nosso Twitter, Facebook, Top Money TV, onde vocês podem mandar suas dicas, sugestões de pautas. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês hoje, uma pergunta que eu postei no meu blog aqui na InfoMoney, que é o dinheiro em alguma forma, que foi um artigo. Meu amigo, minha amiga, você quer ser um milionário? É uma pergunta que eu gostaria de fazer hoje aberta e gostaria que meus amigos aqui hoje presentes me ajudassem a responder. Então, Sinésio, primeiramente, o que é ser um milionário? Legal, estou entrando. Bom, tem uma pergunta que tem amplas respostas, mas vou dar uma resposta bem técnica, aceita globalmente. Milionário é aquela pessoa que tem um milhão de dólares líquido, não em imóveis, em carros ou em outras propriedades, líquido, no banco em cash disponível para investir. Ativos investíveis. Ou seja, se a pessoa tem um milhão de dólares líquido para investir, ela tem muito mais, ou talvez um pouco mais que isso, em outros bens. Então, aqui no caso do Brasil, se a gente fizer a conversão, seria mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais para ser considerado um milionário que a pessoa teria que ter em cash para investir. Eu estava até conversando com o Navarro agora há pouco, se a pessoa tiver 2 milhões e 300 mil reais, será que ela consegue se aposentar tranquilamente, com um padrão de vida talvez um pouco elevado? Eu acredito que não. Hoje em dia com 2 milhões e 300 mil reais, você não consegue, você vai comprar um apartamento, se for numa grande cidade vai pagar um preço provavelmente elevado e vai ter uma reserva financeira que talvez te dê aí uns 6, 7 mil, 8 mil reais de sobra para viver. Se você tiver uma família de classe média, dois filhos, carro para todo mundo, talvez não seja o suficiente. Então, a pergunta que a questão é, 2 milhões é o suficiente ou não? Eu acho que talvez a pessoa tenha que pensar direito. É muito difícil essa pergunta, eu acho que é uma questão que leva as pessoas de novo para aquela coisa de prioridade, né? Porque para muita gente, se a gente falar 2 milhões e 300 mil reais, pô, é uma puta grana, vamos concordar que é legal, pô, é uma grana bacana para você ter lá, tranquilão, sem considerar imóvel. Agora, se a pessoa quer comprar um apartamento, se ela quer ter um carro importado, que é o sonho dela, se ela quer ter uma casa na praia, mais uma ou outra coisa, acabou. Tá, eu vou jogar um pouco de dinheiro, mas um milhão de reais é acabado. Eu sou um Zé Mané, só lembrando que tem muita gente que é independente financeiramente com muito menos que isso. Eu conheço pessoas, já tem casos e unidades. Porque a pessoa tem uma vida simples e consegue ser independente financeiramente com muito menos do que até um milhão de reais. Então, é uma questão a ser analisada. Tá, então eu vou usar uma pergunta para vocês, agora quem quiser responder pode responder. Eu sou um Zé Mané rapado total. Aí um belo dia eu acho o bilhete da loteria e ganhei 2 milhões e meio, 300. Então, quer dizer que eu sou milionário? Não, tecnicamente sim. Tecnicamente sim. Tecnicamente sim. Tá, agora a diferença tecnicamente ou praticamente? Praticamente. Como a gente falou, o sujeito comprou um apartamento, viu aquela BMW super chique, foi lá e comprou, comprou uma casa na praia, acabou os 2 milhões de reais. Como é que ele paga o IPTU no ano que vem, o imposto, etc? Ao pegar o bilhete e ir na caixa econômica trocar pelo dinheiro, você é tecnicamente milionário. Ao pegar esse dinheiro e comprar 2 reais lá fora, você deixa de ser um milionário. Então, essa é a diferença. Você vai comprar uma casa, um carro, você vai deixar de ser um milionário pela definição técnica, aceita globalmente. Aqui eu vou fazer uma observação que é interessante, assim. Que tecnicamente milionário a gente já sabe que é até, mas tem outro. O conceito de milionário é muito antigo, né? Quer dizer, no começo do século passado, já se falava milionário como o riqueiro, só que um milhão de dólares naquela época era muito diferente de um milhão de dólares hoje. Hoje, um milhão de dólares, para uma família, vamos dizer assim, com padrão médio de vida, como vocês já falaram, não é o suficiente para ter uma aposentadoria tranquila. Mas isso me lembra uma coisa. Tem um livro que é do Robert Frank, que é o blogueiro do New York Times, chamado Rickição, que ele faz um livro assim sobre o estilo de vida das pessoas ricas, como se eles vivessem em um país separado. E, em algum momento do livro, ele fala uma coisa muito interessante, mencionando uma das pessoas que ele entrevistou, que é um bilionário, quer dizer, não é um milionário, é um bilionário. Ele se sente pobre. Aquele sujeito, ele se sente pobre, sendo um bilionário, um cara que está na lista da Forbes. Mas aí ele explica, ele se sente pobre porque ele é amigo do Bill Gates, ele frequenta a casa do Bill Gates. Então, o parâmetro de comparação dele é o Bill Gates. Então, para ele, dentro do círculo social dele, que entre os amigos dele está o Bill Gates, ele se considera pobre. E eu conheço gente nessa situação no Brasil. Eu conheço pessoas com patrimônios na casa de centenas de milhões de dólares aqui no Brasil, e que se sentem pobres porque estão numa situação inferior, comparando com as pessoas que convivem na infância, etc. Então, assim, esse é uma coisa muito interna, o que é milionário, porque, por exemplo, um sujeito como esse, pega, por exemplo, um grande empresário brasileiro, que a gente ouve falar muito na mídia, um sujeito que estava quase caminhando para a liderança mais rico do mundo, agora está, logo, logo cai fora da lista da Forbes, aí se continua do jeito que está. Ele é muito rico, muito, muito rico para o padrão de qualquer pessoa normal. Mas ele, hoje, se você perguntar para ele como é que ele se sente hoje, talvez ele vai dizer que eu estou pobre, perto do que ele já foi. Só para fazer uma brincadeira, talvez esse seja o X da questão. É, por aí, né? Agora, por exemplo, se você pega na rua aí qualquer um que está andando, uma pessoa pobre, etc., se você pergunta para ele o que é riqueza, ele pode dar uma resposta assim, olha, se eu conseguir almoçar e jantar todo dia, eu sou rico. Então, assim, é muito interna, é uma coisa extremamente subjetiva. Riqueza só faz sentido na cabeça de cada um. E a definição técnica existe, mas ela já existe há muito tempo, a inflação já corroeu isso aí. Tem até um caso, né, brasileiro, assim, que é o jogador Adriano, né, que ele se sente bem sempre ainda onde ele nasceu e tal, porque ele não se sente bem no ambiente dele, ele se sente bem. Então, pode ser um pouco disso também, né, lá ele se sente milionário, porque lá ele paga as festas e tal. Até falamos um pouco disso no programa anterior, né, sobre a pessoa ser legal, né, a pessoa que é legal paga tudo, a pessoa chata economiza, né, por aí. Se ele virar amigo do Bill Gates, ele vai fazer isso aí, né. Mas por um jantar ali, um presidente do clube, ele vai se sentir mal, né. Bom, Ricardo, e pra quem não tem uns 2 milhões e 300, né, é isso? Hoje seria mais ou menos isso. Tá, pra quem não tem uns 2 milhões e 300, tá, ele quer ser tecnicamente milionário, né. A educação financeira pode ajudar essa pessoa? De que forma? Bom, acho que a educação financeira pode ajudar de algumas maneiras, né. Primeiro é fazer com que ele entenda o que ele precisa fazer pra ele chegar lá. Quer dizer, ele vai ter que guardar quanto por mês dentro das possibilidades dele, é claro. Ele vai poder estudar os melhores investimentos que existem dentro do mercado. E uma outra coisa que talvez seja até mais importante, vai ajudar ele em alguns conceitos. Primeiro é da independência financeira, que o Cinesio tocou muito bem no começo, falando que de repente ser milionário pra ele não é o bastante, né, que ele vai precisar acumular mais dinheiro, ou então ser milionário, né, isso tecnicamente falando, pra ele já é algo até a mais do que ele precisa. E outra coisa também que a educação financeira vai poder ajudá-lo é, quando ele chegar lá, ele ter um estilo de vida, um padrão de vida que vai fazer com que ele continue crescendo, né. Não basta apenas chegar nesse milhão, quer dizer, ele precisa ir dentro do planejamento e saber, legal, eu cheguei, agora o que eu vou fazer daqui pra frente? É verdade a máxima que o difícil não é chegar e manter? É, principalmente se a gente for olhar algumas listas aí dos mais ricos e ver como é que eles estão hoje, tendo o maior exemplo, esse aqui do Guarapu que nós falamos, né, eu acho que faz bastante sentido. Eu não sei se é mais difícil manter, mas a preocupação em manter é com certeza maior do que antes de chegar lá. Porque descer um degrau é sempre mais difícil do que subir um degrau. Talvez não por essa questão assim, legal, o cara já é milionário, né, vai deixar de ser milionário, mas muito provavelmente ele pode, no decorrer do tempo, perder esse status de milionário, mas não vai deixar de ser rico, talvez isso... É, matematicamente falando, se você perde, 50% você tem que dobrar depois pra conseguir chegar onde você estava, né. Na teoria pode ser até mais fácil, porque você vai ter acesso a muito mais produtos, vai ter uma vida relativamente mais fácil. Então, mas você não vai poder descuidar, né, quer dizer, você vai ter que manter o alerta ligado, pra poder continuar fazendo boas escolhas nesse papel, né, a educação financeira tem um papel, assim, não tem nada fundamental, sem dúvida. Naval, você tem um empresário bem suscrito aqui do grupo e tal, você recomenda o interiorismo, assim, o melhor caminho, qual o papel que a pessoa quer empreender pode ajudar ela a alcançar os 2 bilhões e 300? Olha, eu acho que empreender é sempre uma opção muito interessante, eu acho que aqui a gente está falando muito de investir, acumular um milhão, o que é milionário, etc., mas uma dúvida que as pessoas têm, principalmente, é essa questão de como, como é que eu vou chegar lá, o que eu tenho que fazer pra chegar lá, e muitas vezes a gente que trabalha nesse meio de finanças, a gente fica muito focado em falar como é que a gente multiplica um patrimônio, quer dizer, como é que você parte de alguma coisa e multiplica aquilo que você já tem pra criar um patrimônio maior. E quando a maior parte das pessoas está naquele lado ainda de conseguir aumentar a sua geração de renda, quer dizer, então veja que a gente mudou um pouco o enfoque, a gente está falando de aumentar a renda, elevar o ganho mensal, pra partir daí, então, conseguir poupar, investir e aumentar o seu patrimônio global. Nesse sentido, eu acho que empreender é uma das melhores alternativas que existem, principalmente num país como o Brasil. Vou explicar, porque muitas vezes a gente entra em umas discussões interessantes sobre dificuldade de abrir empresa no Brasil, mas, por outro lado, de oportunidades, de coisas que ainda não foram feitas e realizadas, que a gente já enxerga em outros países, em outras culturas. Então, por isso eu acho que investir aqui no Brasil como empresário é uma ação, uma atitude inteligente. É claro que isso requer uma mudança de perfil, que muitas vezes a pessoa demora um pouco pra entender e aceitar. Quer dizer, a gente fala de trata no dia a dia do empresário de lidar com risco, quer dizer, você tem que acordar e trabalhar, porque senão você não tem renda no final do mês, você é o dono do seu próprio nariz, dono daquele negócio, daquela empresa, você precisa administrar o negócio. Então, você não recebe o seu salário só trabalhando de uma maneira tradicional. Quer dizer, você precisa cuidar do negócio, que significa muitas vezes trabalhar mais do que aquela pessoa, que é uma pessoa com carteira assinada ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que empreender é sempre uma saída interessante, inteligente, principalmente pra quem quer aumentar a velocidade com que o seu patrimônio vai aumentar. Então, eu acho que é possível, sim, que você acumule um bom patrimônio trabalhando com carteira assinada. Acho, defendo isso, mas é um processo mais demorado e que muitas vezes vai implicar uma mudança de padrão de vida maior. maior, quer dizer, aquilo que o Sinérico falou, eu tenho que aprender a lidar com menos pra eu poder fazer sobrar mais e investir se eu quero atingir esse número mágico, seja de 2 milhões, de 5 milhões, não sei quanto. Ao passo que, ao empreender, apesar do risco, você consegue multiplicar mais rápido se você acertar, obviamente, naqueles negócios que você abriu. E aí entra, lógico, a chance de dar errado também. Então, por isso eu digo que é um perfil, é uma característica que a gente tem que cultivar e melhorar, mas empreender, pra mim, é uma das melhores alternativas pra aumentar o ganho, pra elevar a entrada de receitas pra você acumular, seja lá o que for, independência financeira, enfim, imóveis, aí cada um vai ter de novo aquilo que o Sinérico falou. Eu queria fazer uma observação sobre isso, que é o seguinte, de novo, falando assim das listas, né, as listas dos mais ricos, listas dos bilionários, né, se você pega, por exemplo, as listas dos bilionários, você pega da Forbes e da Bloomberg, você vai ver o quê? Que a maioria das pessoas que estão lá são empresários. Então, assim, tem algumas pessoas, conforme a lista coloca, político, mas político a gente não encontra, porque não é da nossa área, né, tem empresários e empresários. Alguns herdeiros, mas empresários, com a definição. Cujo patrimônio vem de uma atividade empresarial. E a questão, a gente fala muito assim do mercado financeiro, né, dos investimentos, os produtos do mercado financeiro, e eu, e eu tenho certeza que eu não estou falando só por mim, tá? Eu tenho, eu estou ficando cada vez mais cético da capacidade de uma pessoa ficar rica apenas com isso. Apenas investir. Então, vai lá na Bolsa, vai no mercado de renda fixa, etc e tal. Quer dizer, já foi no passado, quando a gente tinha taxa de 20, mais que isso, por cento ao ano, era realmente possível. Hoje já é um pouco mais complicado. E, às vezes, algumas pessoas, até entrando em um pouco de negação, começam a falar assim, não, mas tem, olha quantos bilionários que são investidores. Aí, eles sempre mencionam lá o George Soros, o Warren Buffett, etc. Antes um empresário, ok? Então, essas pessoas são empresários, elas não são investidores, elas têm empresas financeiras, quer dizer, o sujeito ganha a taxa de administração, né, operando o dinheiro dos outros. Então, o caminho mais comprovadamente de sucesso para ficar milionário é o empreendedorismo. O que não significa um caminho de sucesso absoluto. Muita gente morre nesse caminho. Não é exatamente sempre romântico. Exatamente. É o caminho duro, né? A gente entra naquela clássica de risco-retorno. O empresário vai arriscar mais do que uma pessoa que tem carteira assinada em busca de um possível retorno maior. Não é garantido, pode dar errado, pode perder tudo. Mas tem que se arriscar mais para tentar ganhar um pouco mais. É, eu acho que é isso. Eu assino embaixo, eu não posso falar muito, porque eu sou meio maluco com essas coisas, gosto de investir mesmo. Então, eu acho que investir em empresas, em abrir negócios, em participações com outras pessoas, eu acho que a gente tem que acreditar nessas ideias que a gente tem, projetos, e isso implica participar desses riscos de dar certo e de dar errado. Se der errado, 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 se der errado. Mas também, eu lembro do ponto o seguinte, tudo bem a gente falar da lista dos bilionários, às vezes a gente está chutando um pouco alto demais, mas a carreira profissional, carteira assinada mesmo, aquela coisa que às vezes a gente até dizem, ah, vidinha, ele trabalhava numa grande organização, pode ser considerado um caminho viável para você tornar bilionário. Basta ver no Brasil, fora do Brasil, a quantidade de pessoas, de executivos em altas posições dentro de corporações, que estão tendo rendimentos anuais de sete dígitos, às vezes mais. Então, é mais ou menos comum no empreendedorismo. Poucos chegam lá, poucos colocam a mão nessa montanha de dinheiro. O segmento corporativo também é guiado. Futebol, apenas 2% são os que ganham, o que parece, nas mídias, por aí, né? Que é um caminho também. Então, por exemplo, jogadores de futebol, atletas em geral, pessoal que trabalha na área de entretenimento, artista, a gente tem uma dificuldade de situar essa pessoa, falar, mas o que é? É um empregado ou é um empreendedor? A gente não sabe, está alguma coisa no meio do caminho. Mas são pessoas que chegam lá. Só que assim, o funil é bem acentuado e é isso que é o caminho cruel. É um funil, né? Eu acho que independente de que forma a pessoa chegar a milionária ou não, é importante ter um planejamento. Principalmente de errado. Sim, é coisa que você sempre fala isso, né? Tem que ter sempre a porta de saída bem delimitada. Então, se vai ser através dos investimentos, se vai empreender, a pessoa tem que saber onde está pisando, para que se der o ver a surpresa, ele saber o que fazer e como agir. Tá, então assim, aproveitando esse gancho seu, me dá uma receita de um bolo, assim, para eu passar para a galera que está assistindo, o que ela deve fazer, vender, ser empregado, o que ela deve fazer? A receita de bolo tem um monte. Na internet, assim, você vai no Google, você vai achar que você tem receita. Você custa 2 milhões e 3 milionários. Agora, receita para ficar milionário, eu sei, mas não vou falar. 3 milionários e 3 milionários? É, muito caro isso. Não tem receita, tá? Não há receita para isso. A gente discutiu aqui alguns caminhos, mas assim, não tem garantia, não há nenhuma certeza que a pessoa vai chegar lá. Então, por exemplo, tem 3 caminhos, que são caminhos mais ou menos comuns, vamos dizer que a maioria das pessoas pode tentar, que a gente discutiu aqui. O caminho do empreendedorismo, o caminho de uma carreira profissional extremamente bem-sucedida, ou o caminho de se investir dinheiro puramente no mercado financeiro, que é o caminho, assim, que hoje a gente cada vez mais coloca ele em cheque. A gente já não vê mais ele como uma coisa tão interessante. A tendência, talvez, até seja um pouco de piorar no longo prazo. E tem outros caminhos, que são aqueles caminhos que a gente não pode ajudar. Então, aquela coisa assim, já nascer rico. Sorte. É, é. E para caminhos éticamente... Tomar outros rumos, né? É, tomar outros rumos, que aí, assim, já foge um pouco da nossa área de expertise, assim, né? Mas, assim, existem vários caminhos da pessoa. Precisa considerar todos eles, obviamente, né? E fazer o planejamento. O planejamento é o mais importante. A educação financeira, no fim das contas, ela acaba falando muito de planejamento, e não só planejamento de dinheiro, mas planejamento de vida, dos recursos, né? Quer dizer, aquilo que a gente sabe, o que a gente aprende, como que a gente usa o nosso tempo, quais são as escolhas que a gente faz. Então, assim, não tem receita. Tem formas da gente procurar aumentar um pouco a nossa chance de sucesso. Mas não tem uma coisa, não. Sucesso garantido. Pelo menos para o nosso departamento. Eu só queria deixar uma mensagem aqui para o pessoal. A gente está falando, o tema do programa é O que é ser milionário? A gente falou em cifras altas. A maioria das pessoas que vão assistir isso vão achar que realmente a cifra é alta. E ela é alta, sim. Mas isso não é algo para desanimar as pessoas. A gente falou aqui de gente que está muito lá em cima e gente que está um pouco mais embaixo. E é possível você conquistar a sua independência financeira, talvez sem o primeiro milhão, sem o segundo milhão, como a gente falou aqui. Obviamente que se a pessoa estiver aqui em São Paulo, a gente está no meio da Faria Lima. Se a pessoa quiser comprar um apartamento aqui, ela vai ter que brincar com no mínimo um milhão, um milhão e meio de reais para começar. Mas a gente tem casos no interior que com quatro mil, três mil, tem vida de rei no interior. Então, às vezes a pessoa, como o André falou, pode desenvolver uma carreira em uma grande cidade e chegar num patamar que ela fala, pronto, já tenho o que eu preciso. Um milhão ou menos de um milhão. Aí depende da pessoa, mudar para o interior, ter uma vida mais tranquila. Então, assim, não é para desanimar essas cifras astronômicas que a gente está falando aqui. É só para situar tecnicamente o que é um milionário e que é muito possível a pessoa conquistar a independência e a tranquilidade financeira com até menos de um milhão. Perfeito. Obrigado, Sinécio. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um programa. Você tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Manda para a gente. TopmariaTV no Twitter, facebook.com.br. Muito obrigado e até a próxima.